Segurança, ele fez, eu peguei o caminhão ali. Minha cadeira de segurança? Eu sei, ele saiu correndo, ele disse, calma aí, vou descer aqui e saiu correndo. Mas o caminhão era lá, você pegou o caminhão lá? Peguei o caminhão, olha o caminhão, já tá ali já. Já tá preparado já, pra ir embora. Ah sim, mano, e quanto é que ficou a parada aí, quanto é que ficou? Mil. Milzão, vou te passar, mano, passa seu número aí. Ah, 5074-5558. Pronto, irmão, mais 100 aí só pelo atraso aí, demorou? Já é o almocinho, já é o almocinho do pai aí, valeu, valeu. Demorou, vai lá, irmão, é nóis. Fala aí, seu Madruga, o que que manda aí? Seu Madruga, isso, seu Madruga, porra. É que você parece muito seu Madruga, mano. Dá o papo aí, mano, que você tá precisando aí. Não, não, tô só dando uma passada aqui, dar uma olhada. Mas o senhor já tá pegando leite? Só tá olhando o pessoal pegando leite? Como é que é a parada? Não, 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 não. Faço essas coisas aí, né. Não, mas o que que o senhor tá fazendo aqui? O senhor já fez o pagamento da taxa? Não, não, não sou nem inteiro, não. Mas o que que o senhor tá fazendo minha fazenda então, irmão? Eu falei com o senhor segurança ontem. Eu vim aqui que eu tô dando uma olhada aqui, porque geralmente quando a gente tá no trabalho, aqui ocorre muita ocorrência de roubo, tiro, essas coisas aí. Ah, entendi. E você sabe pra onde é que ele foi agora, o segurança? Não, não, acabei de chegar. Parei o carro aqui. Aí o mecânico passou o caminhão aqui, parou ali e voltou aqui pra facussa. Ah, pode crer, mano. Tranquilo, tô procurando ele aí, mano. Tinha esse Fusquinha aqui também, que eu não sei de quem é. Tranquilo. É, tem que ver, eu sei o que é o dono do Fusquinha, tem que ver onde que ele tá, mano. Tranquilo, toma. Fica aí, quando ele chegar aí... Qualquer coisa que você vê de errado aí na fazenda aí, você passa pra gente. A gente vai tá dando uma olhada aqui. Mas ele te contratou? Como é que é a parada? Não entendi, ele te contratou? Não, 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 não. Não, sou policial federal. Ah, sou policial federal. Tá tranquilo, mano, tranquilo. Deixa eu checar esse cara aqui. Pode crer, eu até avisei o exército lá, que tinha uns colombianos tentando entrar aí. Eles falaram que vão fazer uma vestoria de vez em quando aqui na fazenda. Autorizei eles. Tá sendo qualquer coisa, desculpa, qualquer coisa aí. Não, tá tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Já que o cara já falou com você, tá de boa, mano. Deixa eu só ver o cidadão aqui. Checar se ele tá na lista, né, mano. Fala aí, irmão, tranquilo? Pegando leite de boa? Ô, cara, por que você não me contou que você traz policial federal aqui, meu? Ué, mas você tá fazendo coisa errada aí, mano? Aqui é pra pegar leite, tio. Não, não, não. Não tô fazendo nada errado, não. Só é... Não, claro. Tem que saber, né, as informações aí da fazenda e tal. Não, mano. A informação que você tem que saber é que aqui você pega leite, irmão. Aqui é pra pegar leite, carne. Não, não. Se você tiver coisa errada, aí já é com você, irmão. Não, não. Se não, daqui a pouco eu vou ter que passar a revistar todo mundo que entra, tá ligado? Certo, certo. Não, não. Vamos ser disso. Não, tranquilo. Mas você já tá... Você já fez o pagamento aí? Tá em dia? Como é que é? Sim, sim. Eu tinha feito aí, eu paguei hoje. Ah, sim, você pagou hoje. Mas é que tem muita gente, eu nem lembro, tá ligado? Ah, certo. Vocês parecem que tem tudo o mesmo rosto, mano. Não tem nada pra notar, não? O RG? Tem, tem, tem sim, mano. É porque se foi hoje, provavelmente não tá atualizado no banco de dados, tá ligado? Ah, tá. Só depois. Deixa eu ver aqui que passa... Não, tá tranquilo, tranquilo. Eu só tenho que ver onde tá o segurança, mano. Vou guardar o leite. Tá uma moto ali. Calma aí. Quem é aquele mano ali, tio? Ih, chegou um cara muito armado ali, mano. Tem arma aí? Tem arma aí? Dá um papo. Tem arma ou não tem? Tem arma ou não tem? Não, não. Fala. Não, não tenho não. Tem não? Tem mesmo? Não, não. Chega aí. Tem um cara ali, mano. Quem é aquele mano ali, tio? O cara tá armado, aquele cara ali, tá ligado? Eu tinha uma laser, só que eu excluí ela. Eu joguei ela fora. Quem é aquele mano lá, tio? Vou dar um tiro na cara, se ele não... Mano, vai lá naquele cara lá e fala pra ele vir aqui na minha direção com a mão pra cima. Aquele cara lá no fundo, lá. Lá no fundo, lá. Lá. Lá nas vacas, lá. Lá no fundo, lá. Não, não. Outro. Lá no fundo, lá. Lá no fundo. Onde, pô? Pera aí, pera aí. Lá nas vacas, lá. Ali lá, ó. Foda, né, mano? O catar de AK ali, tá ligado? Eu não sei se é amigo de alguém aqui. Aí é foda, né, tio? Deixa ele vir com a mão pra cima, mano. Eu não conheço. Eu vi que ele tava bem armado, tio. Deixa ele vir. Qualquer coisa, ele deu uma bala na testa dele, irmão. Aí tá assim, por que você não foi pra cima? Você é idiota, eu pediaço, mano. Aí eu vi o cara com a arma gigante ali, mano. Tem um bagulho aqui pra conversar com o fazendeiro. Essa fazenda é dele? É, irmão, tranquilo? Tranquilo, calma aí, cara. Não quero nada com essa fazenda, não. Mas você só precisa ficar de... Não, porque a parada é que eu vi você armado, tá ligado? Aí fica meio estranho pra mim, irmão. Você tava com uma porra de armas gigante, chegou aqui, pá. Mas você tá querendo o que aqui? Dá o papo. Sabe os colombianos? Sim, sei. Você é do colombiano? Você é da Colômbia? Não, não, não. Só tava esperando um amigo meu, um deles aqui, tá? Também eu vim oferecer aqui um armamento pro pessoal aí, se alguém quiser comprar. Tô ligado que é um armamento afastado, bem movimentado. Sim, mas aí vocês tão querendo vender arma na minha fazenda, mano. O exército colou aí, ainda agora. Mano, o exército ele vai entrar aqui direto agora, ele tem autorização, você tem que ficar esperto aí, mano. Relaxa, o exército não pega a gente aqui. Foi atrás da R8 lá. Mas aí vai me quebrar se eles pegarmos aqui dentro, caralho. Pode ferrar pra mim, eu vou a empresa, tá ligado? É óbvio que eu não vou vender aqui, né, minha partida. Não, não tô trazendo arma pra cá. Se bem que os colombianos... Mas eu vi que você tava armado também, você não tá armado. Tô armado, mas é pra minha defesa, né. Entendi, entendi. Então é o seguinte, eu vou baixar arma aqui, você tá dando sua palavra que vai dar nada não, né. Fica tranquilo, relaxa, não quero nada com vocês. Demorou e tal. Eu queria falar com você, né. Serviço. Calma aí, segurança, calma aí. Segurança não, ô minha canha. Fiz um segundo aí. Se tiverem interessados aí, o cara lá me falou que tá bem movimentado aqui, né. Se tiverem interessados aí, a gente tá com um estoque bom de arma lá, pra um precinho top, viu. Eu tenho uma arma boa aqui também, ó. Abra em bolsa. Acorda essa porra aí, ô meu canha. Porra. Então, a parada é a seguinte, mano. É que a gente, no momento, a gente, tipo, tá contratando só segurança com porte de arma, mano, tá ligado? Então, se eu contratar com a porta de arma e ele pegar essa arma aí, já era, velho. Não vai adiantar em nada. Ah, não. Por isso que fica ruim, mano. Aqui a sua propriedade é privada, né. Exatamente, é privada. E a polícia não pode ficar entrando aqui. Não, a polícia não vai entrar, mas o negócio é o exército, mano. O exército é o único que pode entrar aqui, tá ligado? Se ele voltar, aí vai todo mundo. Aí fica ruim. Saco, mano. É que o exército, ele falou que ele vai fazer periodicamente uma entrada aqui e revistar o pessoal, mano. Porque recebi denúncias que tinha colombiano aqui na minha residência, mano. Então, ó. Olha aí, mano. Aí, ó. O que é ruim aí, mano. Isso que é ruim, mano. Calma que eu vou tentar. Calma aí. Fica aí. Fala seu... Fala, ô, policial. Exército, tranquilo? Desce todo mundo. Vai pra frente do... Com a mão pra cima aí. Todo mundo. Pra frente da... Opa, calma, 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 calma. Ou de máscara aí. Ou de máscara aí. Desce do veículo, Gil. Desce do veículo. Meu carro, meu carro, meu carro. Desce do veículo. Puta que pariu, mano. O cara pegou. É, mano. Eu salvei aquele cara, hein, mano. O cara levou meu carro, meu. Se eu não vou ali pra cima do policial. Porra, aí fica difícil, né, mano. Você viu, né. Ô, 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 ô senhor aí da Falei. Não, mas aí... Fala, calma. Fala, irmão, fala. O veículo tá trancado. Infelizmente o caminho não passou ali na passagem. Calma aí, ô, irmão. Pode ficar tranquilo que o cara vai... O policial... O exército vai recuperar seu carro. Calma, pode ficar tranquilo. Mas cê viu, né, mano. É aquele cara. Eu falei pra aquele cara. Pra não entrar armado aqui, né, mano. Mas ele acho que é reclamando, não. Exatamente, eu tô ligado. Mas pra não ter troca de tiro, o que que eu fiz? Eu fui pra cima do exército, como eu pra cima. Pra ele não fazer nada. Aí, era a intenção do cara fugir mesmo. Porque senão a gente podia ficar na troca de tiro aqui e a gente morrer, tá ligado? Ele só levou seu carro. Mas seu carro não tem seguro, calma. Vai, vai. Seu carro também tem seguro, não tem seu carro? Tem, tem. Então, ó. Então vai ficar tranquilo. Seu carro vai voltar. E se devolve na garagem, ó. Ah, pode crer, mano. Então fica tranquilo. É melhor a gente pegar o carro tranquilo do que a gente morrer, tá ligado? Então eu bolei isso na minha mente na hora ali que o exército chegou, velho. Já fui pra cima deles pra o cara meio que tentar fugir, velho. É por isso que eu nem vi um mecatracer aqui. Porque não tem comprovante em nada que eu sou Samu, entendeu? Acho que agora eles vão ficar espertos e nunca mais vão entrar aqui, tá ligado? Que isso aí? Sim, sim. O exército vem aqui direto. Deixa eu só verificar aqui. Vai, vai. Vim aqui direto verificar. Eu dei autorização. Aí vocês vão ficar mais tranquilos. Ó o exército lá. Tá vendo eles lá? Ó lá eles lá. Tão lá atrás lá. Acho que... Eu vou fugir o cara, hein, velho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Recuperaram a minha caminhonete, Charles? Negativo. O cidadão empreendeu fuga pra favela e a gente não pode reger a lei lá dentro. Ok, eu peço até desculpa pra vocês aí. Esses pessoal, eles estão entrando aqui na minha fazenda, ó. Eles estão querendo vender arma na minha fazenda aqui, velho. Quem que eram os indivíduos aí que estavam... Tavam roubando aí que você passou a denúncia pra gente? Então, me falaram que era colombiano entrando na minha fazenda. Aí esse cara chegou pra mim aqui agora, falando que tava querendo vender arma na minha fazenda pro pessoal que fica entrando aqui, tá ligado? Aí eu falei pra ele que não, que o exército tava vigiando direto. Aí quando eu falei isso pra ele, vocês chegaram, mano. Vocês chegaram na hora que eu falei. Pela segurança dos senhores aí, eu peço que todo mundo encosta ali na cerca que vai com a mão pra cima de mim pra... vai tá... Tranquilo, tranquilo. Na cerca aqui, mão pra cima de todo mundo aí. É que eu sou proprietário aqui, só pra deixar claro. Relaxa, eu sou a caminhoneta aí e vamos recuperar aí. Essa arma aí eu tenho o porte, senhor. Essa arma aí eu tenho a barragem também, que eu sou morador. Pode abaixar a mão aí. Tudo bem, senhor. O de bozo dá uma afastadinha, por gentileza. Rapaz, que treta que deu aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu salvei aquele cara, mano. Aquele cara me deve um, hein, mano. Tem um canizade que é esse, senhor. Mas é pra fazer um... Se ele achar que eu vou prejudiquei ele, é mentira, mano. Eu ajudei o cara, filho. Vou abaixar a mão aí. Caralho, tio. Quase que deu muita merda aqui, mano. Vamos ver que o exército vai fazer, mano. Vou abrir as pernas. Ó, senhor. Eu sou Samoy, ok? Só que no momento eu não tô armado, não. Ah, ele é aquele que ele sagou, mano. O senhor viu a pessoa que eu abordo que tá importando um paraquedas. Pode abaixar a mão aí, por gentileza. Provavelmente é o senhor da barragem. Ah, não. Eu sou morador de lá, depois eu farei. Eu sou morador da favela da barragem, depois eu farei. Evita, não comenta nada. Não comenta nada. A gente vai tá tentando fazer uma mega operação aí, tentando fazer o... Tudo bem, senhor. Muito obrigado pela segurança aí. Se não fosse os senhores, eu não sei o que ia acontecer ali. Muito obrigado. Vocês fizeram uma denúncia sobre roubo de veículo aqui, roubo de... Parece que tinha um cidadão querendo roubar a leite de uns indivíduos aqui. Ixi. Então, quando eu cheguei aqui não tinha nada não sobre isso. Não, não. Cheguei aqui não tinha nada sobre isso. A gente teve um atraso inesperado aí na hora de dar o... É... Vim até a ocorrência, porque o... Meu P2 aí, ele teve que atrasar um pouco. Mas, ó. Necessitando de qualquer apoio do exército, antes da disposição de vocês aí. Tenham um bom dia, ok? Bom dia pro senhor, muito obrigado. Bom dia. Obrigado senhor, bom trabalho pra vocês. Próxima, ó. Se vir mais um cidadão aí que tiver... De conduta estranha, pode chamar a gente, ok? Muito obrigado, senhores. Certo. Deixa aquele cara ali, vamos ver. E aí o caminhão lá? Tem aquele... Como é? O caminhão tá liberado. Fora da RP aqui. Que aquele cara lá fez anti-RP, né? Tinha dois caras de exército apontando pra ele. Que é isso? Fora da RP. Ô, rapaz. Não. Tô legal aí, tá certo? Tá tranquilo, pode ir lá, pode ir lá, Felipe Neto. Agora acertei, né? Certo, velho. Tá. Ô, quanto que é a taxa aí, mano? Pra pegar uns negócios aí. Opa. Deixa o exército passar aí. Então eu vim inchar, mas o... O caminhão tá trancado, não tem como eu abrir. E ele não passou ali. Calma aí que eu vou tirar aqui. Ah, tá. Ah, tem que dar uma olhada naquele caminhão lá. Aquele caminhão tava aqui na minha propriedade e eu não sei quem é o dono. É por isso que eu chamei o meu empanho. Posso fazer a apreensão dele lá? Não é de ninguém aí? Pode ser, pode ser. Eu não sei de quem é o dono. Aqui, eu vou tá fazendo a apreensão dele lá. Tudo bem, muito obrigado. Aí, resolveu. Pronto, aí. Foi resolvido. Você doeu mil reais pra tirar o carro de lá e botar ali. Beleza, hein? Valeu, valeu. Tá muito rico assim, tranquilo. Calma aí, eu vou te dar uma metade aqui pra não ficar injusto. Não, precisa não, precisa não. Tá tranquilo. Você fez seu trampo aí. Você quase fez eu ser preso lá, tomando multa, mas tá tranquilo também. Chego aí. Deixa eu olhar. Ah, valeu, valeu. Me ajudou muito. Amigo, amigo. Entra aí, mano. Te dá uma carona lá. Entra aí. Dá uma carona até a garagem lá. Pegar minha moto. E atrás. Tranquilo, tranquilo. Bora lá. Sou morador lá da favela da barragemã. Vou ver se você encontra o cara. Ah, sim, mano. Encontra o cara e avisa lá, mano. Fala que eu salvei a vida dele, hein, irmão. Se não fosse por mim, ele tava preso ou tava no chilindró, tio. Não, vai falar aqui não. Deixa nos comentários se eu não salvei a vida desse filho. Cara, eu inventei arma aqui também. É foda, mano. O cara tá achando que aqui é delivery, mano. Rapaz, é na hora que acontece essas coisas, não tem segurança aqui, mano. Cadê esse cara, tio? Se eu tivesse que me apressar ali, até poderia ajudar, mas... Não, mas aí... É. Podia ter ajudado o exército, né, mas... Você podia se complicar também, que você mora lá no local, né, mano. Mora lá, vou te deixar lá no seu local, lá. Eu vou ter que procurar o meu segurança, mano. Certo. Muito obrigado aí pela carona. Vou deixar lá no garagem. Não, tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco o seguro vai te devolver seu carro, vai ficar de boa. Acho que você só tem que entrar em contato com eles lá, né, mano. Não sei como é que é. É que seu carro é igual o meu, né. Tu achando que você comprou o mesmo lugar, então é só entrar em contato com eles lá. Eu comprei lá na concessionária, né. Exatamente. Dentro da praça. Isso, é essa mesmo. Pô, cara, muito obrigado aí por te dar uma ajudinha. Não, tá tranquilo, mano. Só a carona, eu tenho que vir pra cá também, né. Aí se eu só entrar ali na garagem, eu vou pegar sua motinha. Desculpa qualquer coisa aí, irmão. Pode deixar aqui. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra sua fazenda. É nóis, é nóis. Né, mano, o cara ali perdeu o carro, né, tio? Ah, carai, quem não falar que eu não ajudei aquele cara, tá mentindo, hein, mano. Aquele cara me deve tudo que ele tem na vida dele, tio. Senão o exército ia botar ali uns 50 anos na cadeia com aquela AK dele. Porque eu vi que ele tava de AK, mano. E eu não sei se a intenção dele era só falar ali mesmo, não, mano. Se eu não mando o cara lá render ele. Mano, segurança sumiu, tio. Segurança foi-se embora, mano. Sumiu, cadê o cara, mano? Sumiu, 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 velho. Não sei onde que tá esse cara, velho. Então é o seguinte, eu vou fazer um breve corte aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês, demorou? Então, valeu, falou e já volto, já volto. Vou falar, pessoal, voltando aqui. Daquele cortezinho, já é outro dia. Outro dia de outro dia. Nem aquele dia, nem aquele dia da frente daquele dia que a gente tava gravando agora, tá ligado? É do outro dia, de outra frente, tá ligado? Vambora aqui. Vou pegar meu carro. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha carroça. E vou tentar dar uma mexida nela. Já pensou assim, vai dar uma mexida na carroça, irmão? Deve ser top, hein, tio. Eu vou dar uma passada lá na... Vamos ver, antes de ir pra lá? Deixa os... Ó, os caras param no meio da rua. Ô, filha da puta! O cavalo tá bem? O cavalo tá bem? Tá bem. Tá, tá. Tá tranquilo, cavalo. Tá que pariu. O cara da porra da ré ali, mano. Parece que é doido, tio. Vamos ali na praça. Dá uma passadinha. Tem o samuzinho. Deixa eu vir pra cá. Tá fechando aí, tio. Você é doido? Deixa eu dar um olhinho nessa carroça aí. Tá doido? Não te conheço. Vou ficar subindo na minha carroça aí. Não, pô. Uma carona só. Uma carona não. Sou Uber, não, tio. Esse cavalo aqui é mansinho? Não, não, mano. Se ficar muito perto, ele dá uma bocada. Fica esperto. Todo mundo quer sentar em cima do cavalo, velho. Porra. Pessoal ausente, tio. Opa, se eu tenho uma trampa de mecânica ainda? Não. No momento, não. No momento, não. É, mano. É, mano. No momento, não. Eu vou lá pra... Cadê? Deixa esse cara vir aí. Na real, acho que a gente podia, né? Fazer esse trampo desse mecânico aí, né, mano? Desse cara. Só pra gente completar um milhão de dinheiro já, velho. Pior aí, mano. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui rapidão. Tá. Mandei ele lá no Bennis lá. Mandei ele lá no Bennis que eu vou lá dar uma olhada, mano. Ah, o que eu tô fazendo aqui, mano? Tem que ir lá no aparato, tá certo? Eu tenho que ir ali na frente pegar o trampo... Pegar o trampo de... De mecânico. Saca, mano. Não vou botar roupa, não, mano. Habilidades não se vem com a roupa. Habilidades vem com a mão, né, cara? Então a roupa é o de menos. Deixa eu ir lá e dar uma olhada nesse carro, que aí a gente já vai faturar. Eu acho que a gente vai chegar a um milhão de dinheiro, mano. Eu acho, hein? Eu acho que a gente vai só pra gente, né, encerrar com chave de ouro a semana. E se você não deu like ainda, se inscreve no canal. Muita gente não se inscreve. Só vê o vídeo. Vamos aqui, ó. O mecânico. Deixa eu ir lá. Eu não tenho kit aqui, né? Eu tenho que ir lá no local pegar. Como a gente vai olhar o carro lá, eu vou levar o meu... Ah, deixa eu ver se eu tenho kit aqui, mano. Calma aí. Inventário. Não tenho kit. Vou ter que ir lá na parada mecânica e pegar o PC1 pra olhar o kit, velho. Ih, eu tô sem dinheiro na mão. Meu Deus do céu, mano. Tudo complicado, bro. Tudo complicado. Estou aqui te esperando. Fica aí, irmão. Ela chamou o Samu já, mano? Machucou a perna aí? Aí, tô vendo seu joelho aí. Tá ruim aí, mano. Essa mulher aí vai passar por cima de você, eu acho, hein, mano. Porra, cadê o Samu? Eu vi o Samu agora ali, mano. Cadê eles? Deixa eu ver se ele tá ali na frente. Eu vou mandar ele vir aqui, calma aí. Caralho. O Samu tava ali agora, eu vi, mano. Não sou cego. A não ser que eles tão indo pra outro lugar, tá ligado? Sirene. Aí já tão indo pra lá, tá indo pra lá. Olha lá, tá indo pra lá já. Calma, porra. Já tá indo lá, certeza. Caralho, tão de cadeira de roda, mano. Tem uma parada de cadeira de roda agora. Nossa, 938. Tem dinheiro pra pegar com segurança ainda. 498. Vamos ver. Dependendo do carro que o cara levar lá, a gente ia ficar com um milhão, mano. Tens tão ligado, né, tio? Dependendo do carrinho dele. Eu não quero nem saber, né, irmão. Eu não quero nem saber. Olha o carro daquele cara, olha ali, mano. Pô, eu tenho que achar o cara que fez investimento, cara. Até hoje eu não sei quem é o cara, velho. Que investiu aqueles 300 mil, mano. Aquele cara vai ganhar uma grana ainda, mano. Aquele cara ali também tem que dar uma grana a ele, tá ligado? Só que eu não sei onde que o cara tá, velho. O cara meio que investiu e sumiu. Eu não peguei o número dele, provavelmente. Ele pegou o meu número, mas eu não peguei o dele, eu acho. Deixa eu deixar a minha carrocinha aqui. Fica aqui, garotão. Tá, comprei 5 kits de reparo ali. HB, dá um cavalinho de pau. Deu um cavalinho de pau. Deu um cavalinho de pau. Não, não vou atender, não. Essa porra é bugada, mano. Ai, caralho. Eu não sei, não sei se acertaram, mano. Foda-se, mano. Faz algum ligar, caralho. Vou meter tiro, se ficar me ligando, não sei se. Tem um cara ali já, ó. Chegar aqui de carroça. O cara tá com o carrão ali, mano. Porra. O cara vai mandar olhar o carro e vai deixar o carro lá? E aí, vai deixar o carro lá, mano? Opa, tá bom, tá bom. Tranquilo, tranquilo. É pra levar pra lá dentro? Exatamente. Traz aí. Demorou, vou levar lá. Você tá achando que eu sou médico? Eu vou olhar ele, né, o carro, mano? Porra. Ela tem que chegar assim, já metendo a bronca logo pra ver, pra deixar desse moleque. Deixa ele trazer o carro dele aí. Já tranquei ele, meu... Eu botei o alarme, né? Não tem como trancar um cavalo, né? E esse carro aí, será que a gente consegue, mano? Deixa eu ver o que ele quer, né? Não sei. Porque qual é o problema do carro, irmão? Abra o capô aí. Então. É... Ele já tem 100km, né? E quando eu comprei ele na concessionária, os caras pediram pra fazer uma revisão, falaram que o óleo ia estar ruim, o pneu... Entendi, entendi. Vou dar uma olhada aqui, irmão. Só um segundo. Que boa. Pneu? O pneu parece que tá careca mesmo, hein, irmão. Pneuzinho. Provavelmente vai ter que trocar o joguinho de pneu. Deixa eu dar uma olhada aqui no interior do carro. Já tá botando os pneus que vai ficar mais caras paradas, né, tio? O interior tá normal, o interior tá normal do carro. A pintura dele tá... Você tá ligado que não tá daquele jeito, né, mano? Pintura do carro. Já tá bem surrada. O farol ia atrás é tranquilo. É, deixa eu dar uma olhada aqui, nessa parte aqui. Porque essa cidade, você tá ligado, mano? Ela tem um probleminha que... Quer dizer, não sei se é cidade, né? Porque deve ser os carros onde vocês compram. Que muito carro tem água no motor, cara. Depois de um tempo de uso. Aí eu vou dar uma verificada se o senhor tem, tá ligado? É, uma vez o cara da concessionária falou lá pra não forçar muito. Porque tem água, senão podia explodir. Sei lá, hein, meu louco. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tem sim, mano. Aí, ó. Tem sim, ó. Tô dando ideia pra você, mano. Ó, ó. Ó, ó. Prova... Eu não sei o que acontece, mano. Eu não sei se os caras lá já botam de propósito, tá ligado? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Juntei um pouquinho pro canto aqui e vou jogar pra trás, ó. Ó o tanto. Caraca! É, mano. Te dando um papo, tio. Acho que só tem mais um pouquinho aqui. Calmei só um pouquinho. Dá pra encher um balde isso daí, hein? Exatamente. Aí, ó. Pronto. Consegui retirar tudo aqui. Toda a água ali. Só tem que deixar um pouquinho aberto assim pra poder secar mais o motor, mano. Ah, sim. Agora a parada é os pneus. O pneu aqui, né, mano? O pneu, como você fala pra você, tá bem surrado, velho. O pneuzinho tá surrado. Tem que pegar um novo jogo? É, eu vou ter que pegar um novo jogo ali, mano. Só um segundinho aí. Ah, sim. Tá, vou esperar aqui, então. Isso aqui é aro... Deixa eu ver. Isso aqui é aro 18 ou aro 17? Isso aqui, mano. Aí é 17. Aro 17, né, mano? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aro 17 aqui, tio. Deixa eu dar uma olhada. Aro 17. Acho que esse aqui é aro 17, ó. Esse aqui, ó. Só que eu só tenho dois jogos dele, né? Dois jogos da frente, tá ligado? Deixa eu pegar essas duas rodas aqui. Falar pro cara que eu só tenho dois, né, mano? Então, mano, o problema é o seguinte. É... Eu só tenho dois jogos ali de roda, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar ou os dois da frente ou os dois de trás. O correto seria os dois de trás, né? Os dois de trás a gente usa mais o freio, essas coisas, né? Ou você dá aquela arrancada. Então, eu vou trocar as duas de trás ali e deixar da frente. Ainda mais de terra que é trazão-traseira, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Demorou. Ah, esqueci de pegar ali o equipamento. Vou pegar essa porra aqui, ó. Essa vermelha aqui é melhor, mas já é mais bruta, tá ligado? Essa vermelhinha aqui é bruta. Já peguei ela. Deixa eu tirar a roda aqui, irmão. Foda, é a animação que não existe, né? De coisa, né? Será que existe alguma animação aqui? Deixa eu dar uma olhada por enquanto. Eita. Calma aí, calma aí, calma aí aqui. É porque tem uma peça ali, ó. Só com o pé dá pra poder dar uma mexida. Tem que ser com a pontinha ali do meu tênis. Porque meu tênis é meio fino, né? Aí tem que dar uma mexidinha ali, ó. Cliquei na porra do negócio errado, tio. Você trabalha de leite também? É, eu sou dono da fazenda. Sou dono da fazenda. É, eu ouvi falar que tinha dono. Vou deixar que meu tênis tá limpo. Já dei uma mexidinha naquela ali. Agora eu vou tentar outra animação. Caralho, que bom trabalho você tá fazendo aí. Você ainda tem que polir ainda. E depois lavar. Vou vir aqui mais vezes também. Pode crer, mano. Não duvido que você vai vir depois que eu cobrar, velho. Você tá ferrado. Não deu muito certo essa animação aqui, não, velho. Eita, virou o Goku. Não, não, não. Isso aqui é porque tem uma peça aqui, automática. Eu tava só esperando, só. Já troquei aqui o joguinho de roda aqui, de trás. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma polida desse lado e do outro lado ali também, né? Tá meio sujo aqui. Demorou. Nossa, tem uns mecânicos. Que aí eu já fui fazer uma revisão na minha Kombi. Daí eu não tava achando mecânico bom, né? Daí eu chamei o mecânico e ele falou que ele fazia a revisão. Ele só soldou o motor pra mim e foi embora. Rapaz, esse cara é bom de solda, hein, mano? É, ele soldou aqui. Soldou o motor, arrumou a roda, arrumou tudo da minha Kombi. Meu Deus, o cara parecia mágico. Tem pessoas na cidade que não sabem ser mecânico, né? É foda, mano. Os caras ficam fazendo aqueles cursinhos de 10 centavos. Os caras ficam vendendo aí na internet. Vai ficar difícil, mano. Deixa eu vender, deixa eu vender, ó. Deixa eu limpar aqui o outro lado aqui. Aqui no momento é que eu passo o pano, eu também tô passando um produto. Aí esse produto aqui que vai dar o resultado final depois que eu lavar o carro, mano. Vai ficar bonito? Vai, mano. Vai ficar novo, né? Vai ver que o bichinho vai ficar novo. Já tô calculando mais ou menos quanto é que eu vou cobrar desse cara, mano. Quanto é que eu vou cobrar desse cara, tio? Eu gastei bastante dinheiro já com esse GTR aí. É, mano. É carro caro, né, mano? Carro caro é assim, né, tio? Então... Jogo de pneu desse... Não, jogo não, né? Duas rodas só. Eu vou cobrar três caras, mano. O GTR, né, ele tava na fronteira, né, perto da colônia. Daí tive que chamar um táxi. Aí foi um táxi xinguilã. Você conhece o tal de xinguilã? Recomendo, cara bom. Eu acho que sim, eu conheci. Aí fui lá buscar, depois eu tive que pedir um guincho. Cadê? Só abrir, só abrir que a gente vai lá dar uma... Vai lá lavar o carro. Fica quietinho, hein, Cavalo. Fica quietinho, já vou. Tomara que eu não tenha ladrão de carro por aí, né, mano? Alguém tá querendo entrar na minha fazenda, né? Não tem errado isso, cara. Agora, agora é a hora do produto agir, mano. Agora, hein, ó. Cê vai ver algo assim que cê nunca viu na sua vida, mano, ó. Olha aí, como é que ficou o carro. Caraca. Agora sim, mano. Agora o produto é outro, né, mano? Olha isso. Limpinho. Caraca, brancinho. Sem nenhuma sujeira. Produtinho importado do Japão, mano. Do Japão. É da onde veio esse carro, tá ligado, né? Nissan, Japão, tio. Ah, sim, Japão. Produto do Japão, isso aqui. Poucos tem, mano. Então, vamos ver o... Vamos fazer os cálculos aqui de quanto é que ficou, tá ligado? Então, é... Deixa eu ver aqui no papelzinho. O jogo de pneu ali de trás, como não foi o jogo completo, é metade, né, mano? Então, ficou 3 mil ali os dois rodas. Que é produto importado, né? Qual mais, é... Água no motor. Água no motor é o que vai deixar um pouquinho mais caro isso, cê sabe, né, mano? Água no motor. Pra carro normal, normal, carro normal, a gente cobra 1.500 pra tá tirando, né? Mas esse aqui é um carrinho mais especial, tá ligado? Tem que ter mais detalhes. Então, também é 3 mil, mano. 3 mil pra tirar água do motor. Ah, é, mano. Cê tá com um carrão, né, tio? Tem um polimento com um produto. Isso aí vai ficar por milzinho, milzinho. Mas a água lá, a água vai ser por conta da casa, tá ligado? Então, o total ficou 7 mil, mano. Olha, eu vou falar pra você que ficou barato, hein, mano? Ficou barato. Ficou barato. Demorou, demorou. Ficou bem barato pra caralho, filho. Se fosse... É que o carro tava inteiro, né, mano? Se você vier esse quebrado, esse carro ia sair com prejuízo. Exatamente, irmão. 7 mil. É, não vai chegar aquilo que eu achei, meu. O carro tava inteiro. Tá meio travado no celular. É, tem que comprar os novos aí, mano. Muito. Aí, ó. Chegou certinho no seu PayPal? Chegou, chegou, irmão. Valeu aí. Qualquer coisa, só entra em contato com nós aí, irmão. Falou. Como é que faz pra pegar o leite lá também? Tô precisando de uma grana, hein? Então, mano. O leite lá é só você pagar uma taxa semanal, que é de 15, né? 15 mil. Ou 20 mil que pegar carne e leite, mano. Aí também tem um desconto de mês, né? Se o cara quiser pagar por um mês, é 50 mil. Aí vale a sua escolha. Ah, sim. Então, eu acho que eu tô lá com 15 mil. Eu vou dar uma olhada no banco. Se eu tiver, eu te mando um SMS aqui. Aí a gente se encontra. Aí eu... Ó, é porque agora eu vou dar uma viajada, mano. Se for pra aí, tem que ser agora mesmo, tá ligado? Senão eu vou dar uma viajada. Deixa eu ver no meu PayPal aqui, pera aí. É, faz o seguinte. Tenta me enviar os 15 mil. Se der certo, é porque vai vir, mano. Senão o banco vai recusar. Aí, ó. Chegou. Aí, mano. Chegou os 15 mil aí. É só pegar sua identidade aqui, rapidão. Passa seu RG aí. Toma aí. Demorou. É, Marcos Vinicius, 18 anos, né? Demorou, irmão. Isso aí. Tranquilo, irmão. Você já tá liberado. Você pode ir lá. Só o leite, tá? Só tá liberado só por leite. Ah, sim. É, ou o leite ou a carne. Eu sei o que escolhe. Qual que você vai querer pegar? Eu vou querer o leite. O leite mesmo. Então. É o leite, então. O senhor só tá liberado lá pegar o leite durante a semana. Aí, daqui 7 dias, o segurança vai entrar em contato com você pra tá renovando, beleza? Beleza, irmão. Obrigado aí. Valeu, irmão. Bom... Um bom trampo aí pra você. Vou agradar. Aí, caralho. Acertamos o carro do cara e ainda o cara vai trabalhar pra nós, Zidete. Poucos consegue isso, hein, irmão. Caralho. Cavalinho de pau com cavalinho, mano. É isso que é bom, tio. Cavalinho de pau com cavalinho. Então, é isso aí. Fechando a semana com vocês de vídeos. Espero vocês segunda-feira novamente pra gente continuar com a nossa série. Deixa o like. Lógico que amanhã e depois tem mais vídeo, né, mano? Mas não dessa série aqui. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho